Olá galera, bem-vindos ao canal Matemática, Teoria e Prática. Aqui quem está falando é o professor Denilson e na aula de matemática de hoje nós vamos dar continuidade à resolução das questões da matemática do Enem 2019, prova amarela. Se você gostou da ideia, deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E hoje galerinha, nós vamos resolver a questão 152, que diz o seguinte, o rótulo da embalagem de O Cosmético informa que a dissolução do seu conteúdo, de acordo com as especificações, rende 2,7 litros desse produto pronto para o uso. Uma pessoa será submetida a um tratamento estético em que deverá tomar um banho de imersão com esse produto numa banheira com capacidade de 0,3 metros cúbicos. Para evitar o transbordamento, essa banheira será preenchida em 80% de sua capacidade. Para esse banho, o número mínimo de embalagens desse cosmético é. Então, gente, vamos fazer uma análise bem minuciosa nessa questão. Primeiramente, vamos verificar que um metro cúbico é igual a mil litros. É a primeira coisa que nós temos que fazer, porque observem que aqui nós temos a capacidade em metros cúbicos e esse valor aqui em litros, que é a quantidade relativa ao conteúdo de cada embalagem do cosmético. Então, nós temos que igualar essas unidades. Como um metro cúbico é igual a mil litros, nós vamos pegar esse 0,3 metros cúbicos, que é a capacidade máxima da banheira, e transformar isso aqui em litros. Então, quanto é que dá 0,3 metros cúbicos em litros? Você vai multiplicar esse valor por mil. Ou seja, essa vírgula vai deslocar três casas para a direita. Uma, duas, três. Então, esse valor aqui vai dar 300 litros. Bom, aqui nós já sabemos que 300 litros é a capacidade máxima da banheira. Mas, para evitar o transbordamento, o que aconteceu? Ela foi preenchida em 80% de sua capacidade. Então, vamos ver quanto é 80% desse valor. Nós vamos pegar aqui 300 e multiplicar por 80%. Vamos cancelar esses zeros aqui. Tem excesso. Aqui embaixo vai ficar 1. 3 vezes 80. Isso aqui vai dar 240 litros. Então, a banheira foi preenchida até os seus 240 litros. É essa quantidade que nós vamos ter relativa à quantidade de produto que está sendo especificado aqui, que é 2,7. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esses 240 litros e vamos dividir por 2,7. 240 dividido por 2,7. Vamos deslocar essa vírgula para a direita, para evitar aqui um cálculo mais específico. Se eu desloco aqui para a direita, aqui vai acrescentar um zero, que também vai deslocar. Então, vai ficar 2.400 dividido por 2,7. Nós vamos trabalhar com dois números inteiros. Então, 2.400 dividido por 27. 24 não dá para dividir. 240 dividido por 27 vai dar 8. 8 vezes 27 vai dar 216. Aí você subtrai. 240 menos 216. Sobra 24. Baixa esse zero aqui. 240 novamente dividido por 27 dá 8. 8 vezes 27 vai dar 216, que subtraindo vai sobrar novamente 24. Aqui vamos colocar uma vírgula. E isso aqui, gente, ele vai continuando, né? O cálculo aqui vai 8, 8, 8. Então, é uma dízima periódica. Então, esse valor aqui dá 88,888. E esse valor é aproximadamente o quê? 89. Então, essa é a quantidade de embalagens que nós vamos utilizar, sabendo que cada uma delas rende 2,7 litros. Então, a nossa letrinha aí de resposta é a letra C. Então, 89 é a resposta. Espero que vocês tenham gostado da resolução, gente. E se você gostou, deixe seu like. Na próxima aula, nós vamos resolver a questão número 153 do Enem 2019, prova amarela. Até a próxima aula.